Olá, tudo bem? Tudo bem? Estamos de volta com a TV Prefeitura, esse canal de comunicação com você, cidadão, para ficar super bem informado sobre as ações que acontecem na atual administração municipal. E hoje eu tenho uma convidada especial, ela é a nossa secretária de promoção social, Marcela Carvalho. É um prazer recebê-la aqui na TV Prefeitura, seja bem-vinda. Obrigada, Amanda, é um prazer meu estar aqui para falar um pouquinho dessa secretaria, que é especial também, então eu agradeço o convite. E quando a gente fala da Marcela, né, ela que atualmente é secretária de promoção social, ela já tem aí uma passagem longa pela Prefeitura aqui de Poços de Caldas, já passou pela Secretaria de Esportes, Secretaria de Turismo e realmente já faz alguns anos, né, Marcela? Fala para a gente aí dessa sua experiência pegando realmente diversas ações aí de diversas secretarias, compondo todo o trabalho que está sendo realizado hoje na Secretaria de Promoção Social. É, então é bem legal, assim, essa experiência, né, hoje está na frente da Secretaria de Promoção Social, mas eu já estive na Secretaria de Esportes, na Secretaria de Turismo, na própria Secretaria de Promoção Social, em uma outra situação, mas assim, acho que é enriquecedor, né, eu acho que você poder participar de várias secretarias, entender o mecanismo, porque embora a gente fale que é o trabalho, mas cada secretaria tem a sua peculiaridade e você aprende com isso, então eu acho que hoje eu tenho uma, consigo ter essa experiência de outros locais que contribuem muito para o trabalho hoje dentro da promoção social. Então eu digo que é enriquecedor, né, a oportunidade que eu tive de passar por essas secretarias durante a pandemia também, eu podia estar junto com a Secretaria de Saúde também, isso também me deu uma bagagem muito, muito importante, então eu acho que isso valoriza ainda mais a minha responsabilidade de estar hoje, né, na Secretaria de Promoção Social, mas eu acho que foi um grande aprendizado que hoje eu posso somar junto na Secretaria. Com certeza, né, Marcele? Quando a gente fala da Secretaria de Promoção Social, gente, ela é uma secretaria muito ampla, grande, realmente aí temos diversas instituições que são através da Secretaria de Promoção Social, diversos serviços de atendimento à população, tem pessoas em situação de rua, tem rede à mulher, tem idosos, crianças, então realmente o trabalho é diversificado. Vamos começar, Marcela? Daqui a pouquinho a gente vai falar desse mês de agosto, né, que nós estamos aí no agosto lilás, que diversas ações estão sendo realizadas aí pela Secretaria de Promoção Social, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, com a Rede Mulher da Prefeitura aqui de Poços de Caldas, mas antes da gente falar isso, vamos falar sobre a Secretaria da Promoção Social. Quando a gente fala sobre esse serviço, né, a promoção social de dar esse acolhimento, de dar essa visibilidade às pessoas, também um lugar a essas pessoas, é muito trabalho pela frente. Como que vocês organizam tudo isso, né? A gente tem a parceria aí de diversas instituições, fala um pouquinho disso, quantas instituições nós temos no município, os serviços oferecidos que são diversos. É, hoje a Secretaria, ela é enorme, né, ela lida, trabalha diretamente com os benefícios e com o direito da população, né, que estão de todos os segmentos, desde criança, adolescente, adulto e idoso. Então a gente trabalha com a garantia de direito no geral. Hoje nós temos aproximadamente 34 termos de parceria com as instituições, então ele atua ali em todos os serviços, então criança, adolescente, adulto, idoso, mulher, então é de todas as demandas da Secretaria hoje, né, que a gente não tem braço suficiente, a gente tem esses termos de colaboração, né, para que a gente possa executar esse trabalho direto. Todos os setores nossos da Secretaria, a gente tem as coordenações, né, então, que são divididas em alta, média, complexidade, que atuam diretamente nesse público. Temos nossos equipamentos, os CRAS, os CREAS, então sempre direcionado para o público daquela determinada situação. Então é um trabalho gigantesco. Hoje eu tenho mais de 200 servidores lotados na Secretaria, então a gente já tem aí a magnitude do trabalho, né, e a gente falar de direitos é muito complicado, assim, a gente lida com a pessoa que está naquela situação, que é uma situação que ela está bem vulnerável, então é um trabalho, assim, bem complexo, a gente tem que ter uma equipe bem preparada, então você lidar com essa situação, nesse momento da pessoa a gente tem que ter uma certa, um trabalho diferenciado mesmo, então por isso que a gente fala que é um trabalho da promoção social, é um trabalho muito difícil, muito árduo e muitas vezes silencioso. Muitas das vezes o trabalho que é executado ali, a gente não pode dar nem publicidade, né, quando a gente fala de mulheres, por exemplo, vítima de violência, nós temos uma gama de serviços que são ofertados e às vezes a gente tem que ficar em silêncio, porque a melhor forma de atuar ali é com a não publicidade desse serviço. E eu falo muito que a promoção social, a gente tem que usar literalmente o que a palavra significa, então é promoção. Então a gente tem que, além de trabalhar na situação ali, a gente tem que promover, então é isso que a gente está tentando fazer agora, dar uma promoção, visibilidade mesmo para esse serviço, porque as pessoas, a gente fala assim, que muitas vezes as pessoas nem sabem que a prefeitura oferece serviço. A gente vai falar, às vezes a pessoa fala, mas Poste Caldas tem isso? Tem, Poste Caldas oferta isso, isso é seu benefício, é seu direito, você pode ir no CRAS, você pode ir no CREAS, é seu direito, então é mais nessa questão mesmo. Marcela, falando agora, né, que você disse aí sobre a questão da vulnerabilidade, isso realmente é uma coisa que todo mundo deve pensar e entender como são esses serviços oferecidos. E quando você fala, né, muita gente não tem conhecimento, não sabe onde ir, não sabe o que fazer, está em determinada situação, não sabe que tem uma ajuda da prefeitura, que tem esses serviços prestados, né? E aí, como que funciona isso? Se a pessoa, todos os bairros, como a gente disse, tem os CREAS, tem também esse atendimento, né, o pessoal da Secretaria de Saúde que faz a visita das casas, que pode fazer esse tipo de acompanhamento, mas a gente fala assim, é a questão da informação, as pessoas irem atrás disso, né? A porta de entrada nos bairros são os CRAS, né, então cada bairro, cada região tem um CRAS. Então que a pessoa vá até o CRAS da sua região e que lá ela vai direcionar, dependendo da situação, ela vai ter que encaminhar para outro equipamento nosso, né, no caso do CREAS, né, ela vai ter outro direcionamento. Mas é importante que elas fiquem, elas vão saber se vão conseguir se informar melhor através dos CRAS. Então elas vão no CRAS da sua região, lá a gente vai ter uma equipe que vai estar lá para te receber e lá ela vai dar o direcionamento para que qual é a sua demanda, qual é a situação ali, vai saber te encaminhar e até mesmo se a prefeitura contempla com essa... Então desde cadastro único, desde cesta básica, né, o acolhimento ali daquela família, o acolhimento da pessoa é feito através desses CRAS. Então é a nossa porta de entrada mesmo. Bem bacana, né, Marcela? Agora falando dos serviços que são oferecidos também, né, pela Secretaria de Promoção Social, a gente tem o serviço de acolhimento. Muito se fala que é uma das questões mais polêmicas, eu acredito, aí da Secretaria de Promoção Social, que é as pessoas em situação de rua, em que postos de caudas, muita gente sempre fala, né, ai meu Deus, sempre tem muitos pedintes e campanhas são realizadas, geralmente falando não de esmolas, postos de caudas oferece esse acolhimento, né, tem a rede de acolhimento, tem lugares para essas pessoas ficarem. Fala um pouquinho desse serviço para a gente. Muita gente fala assim, não tem como retirá-los, é um direito daquelas pessoas estarem ali também e realmente tentar fazê-los entender que eles merecem esse atendimento, essa recolocação na vida e uma nova oportunidade de ter uma vida diferente. É uma política pública bem complicada, onde a gente tem uma linha atena nessa situação, porque ela atinge diretamente a garantia de direitos. Então nós temos a pessoa em situação de rua, a pessoa em situação de rua, que ela tem o direito de estar na rua, e da população também, que às vezes está incomodada com aquela situação. Então o que a gente trabalha muito é assim, a gente tem ofertado todos os serviços para essa pessoa que necessita de acolhimento. Então ela tem lugar para tomar banho, para dormir, para se alimentar, então ela tem a garantia dos direitos dela no local que a promoção social oferece. Que é o Centro Pop. Que é o Centro Pop, que é a nossa porta de entrada. Ali as pessoas não dormem, elas são acolhidas ali, então você precisa tirar a segunda vez de documento, verificar a sua situação. E de lá a gente faz um caminhamento para as casas, para as casas de passagem, para ser feito o acolhimento ali. Mas muitas das pessoas não querem estar nas casas, elas não aceitam. Porque o fato da pessoa ir para a rua já é uma desordem dela, já é uma questão que está ali. Então a gente tem que trabalhar isso. Então o fato dela ir para o Centro Pop, a gente consegue começar esse trabalho ali, para que ela possa ir para as casas, e lá os técnicos sim, conseguir fazer uma recolocação dela com a família, ou que ela consiga ali se organizar para começar um trabalho. Nós temos situação dessas, que a pessoa está ali, porque ela não tem condições ainda de alugar uma casa, de se organizar sozinha, mas ela consegue trabalhar e ficar na casa de passagem até ela conseguir ter essa condição de autonomia e de sair dali. Então a gente tem que... É um trabalho difícil, é um trabalho complicado, porque para a pessoa ir para a rua já tem uma outra questão. O que a gente tem enquanto município, a gente tem que trabalhar essas políticas públicas no seguinte, de garantir que todas as pessoas que estão na rua, se quiser, tem vaga? Tem. Hoje o município tem vaga para que todas as pessoas que estão em situação de rua, se elas quiserem ir para esse local, elas têm para onde ir. Então isso é... A gente consegue fazer uma gestão hoje de garantir esse direito para que todos eles possam ser acolhidos. Se a pessoa hoje, ela está em acolhimento hoje, a gente não libera mais o acesso dela ao Centro Pop. Por que isso? Porque ela força... A gente consegue fazer um trabalho melhor dentro da casa de passagem se essa pessoa estiver lá. Então se ela for para a rua, ela tem um serviço nosso lá. Ela está na casa de passagem, ela está sendo acolhida. Se ela vai para a rua, a gente já não consegue ter esse trabalho lá. Então é uma forma de fazer com que as pessoas voltem para as casas, fiquem lá e a gente consegue fazer melhor um trabalho ali. E garantir mesmo que no Centro Pop, que é porta aberta, estejam as pessoas que estão realmente em situação de rua, mas que não acessam nenhum outro serviço. Aí lá ela tem alimentação, ela pode tomar banho, ela pode trocar de roupa. Então ali a gente consegue separar esses dois serviços que são tão importantes. E até mesmo o diagnóstico da Prefeitura. Quantas pessoas realmente estão em situação de rua que não acessam nenhum serviço da Prefeitura. Bem bacana a gente tendo esse papo aqui sobre a promoção social, sobre o atendimento que é realizado em Poços de Caldas. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta batendo mais esse papo com a secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho. Uma cidade cada vez mais linda Bem cuidada e cheia de vida É só olhar ao redor Poços tá muito melhor É só olhar ao redor Poços tá muito melhor Temos belezas que encantam Poços é o nosso orgulho e nossa paixão Economia crescendo Mais investimentos Turismo, mais educação Uma cidade cada vez mais linda Bem cuidada e cheia de vida É só olhar ao redor Poços tá muito melhor É trabalho pra todo lado Mais obra, saúde Muita revitalização Emprego, desenvolvimento E mais qualidade pra população E o trabalho não para por aí Poços vai seguir Poços vai seguir Nosso orgulho e o que nos faz feliz É viver aqui É viver aqui Poços voltou a ser Poços Uma cidade que sonha, pensa e faz Prefeitura de Poços de Caldas Gestão eficiente Estamos de volta com mais um programa da TV Prefeitura Esse canal de comunicação com você, cidadão Pra você ficar super bem informado Sobre as ações que são realizadas pela Prefeitura de Poços de Caldas E claro que a gente conta com a sua participação Pode comentar, mandar suas perguntas E durante aí, ao longo das semanas Vamos tendo convidados semanalmente Pra você ficar aí informado Sobre os mais diversos serviços E hoje nós estamos aqui Com a Secretária de Promoção Social Marcela Carvalho Falando sobre uma das principais e maiores secretarias Da administração municipal Que é a promoção social Como a gente disse, são diversos serviços Ofertados aí aos cidadãos Em questões de vulnerabilidade E estávamos falando, agora há pouco Sobre a questão das pessoas em situação de rua O serviço que ele é oferecido Como que funciona Agora falando sobre a abordagem, né Marcela Sobre a questão de telefones Sobre a questão de esmolas Como que a gente faz pra esse serviço funcionar Quem tem que entender também É o cidadão comum, né Que o dar esmola Você está incentivando aquela pessoa A permanecer na rua É, se você contribui, né Dando essa esmola Você não está ajudando Porque a pessoa permanece na rua É uma forma dela permanecer Ela não está ali porque não tem comida Ou porque não tem condições, né Então se ela for direcionada Pra alguma instituição nossa Pra essa abordagem fizer esse resgate ali Ela vai ter tudo isso Então uma forma dela permanecer nas ruas É a esmola É uma forma de ela ficar vulnerável De ela ficar ali dando a esmola Então a gente pede pra que as pessoas Qualquer situação dessa Que foi abordada Que eles verificaram Ligue através de 156 Solicite que a abordagem vá até o local Ela vai fazer essa primeira abordagem Vai verificar as necessidades da pessoa E vai fazer o encaminhamento correto Muitas vezes é saúde Não necessariamente quer dizer Pessoa em situação de rua Mas aí ela vai fazer esse encaminhamento Então a gente pede Que as pessoas acionem pelo telefone E que não dê esmola Com certeza, né Marcela E falando ainda desse atendimento Você disse aí Que são diversas casas de passagem Que fazem esse acolhimento A essas pessoas Que também tem equipes multidisciplinares Que fazem um trabalho aí Realmente de ressocialização Dessas pessoas, né Que é oferecido aqui no município Sim, nós temos hoje Três instituições Que são parceiras nossas Que fazem esse trabalho, né De acolhimento mesmo de pessoas Recentemente nós fizemos testagem em massa Nas casas de passagem De HIV, sífilis, de tuberculose Então assim, é feito um trabalho Bem sério dentro dessas instituições Para que garanta todos os direitos Das pessoas e que ela realmente Receba o tratamento adequado Para que ela tenha condições De sair dessa situação, né De ela reescrever uma nova história Então o município tem essa prerrogativa, né Ele tem esse objetivo De que garantir ali esse acesso E que as pessoas realmente Tenham melhores condições Bem legal E agora, Marcela Vamos falar desse mês de agosto O Agosto Lilás O mês aí Na luta da violência Contra a mulher Que também Temos dados alarmantes Não só Em Poços de Caldas Mas também Em todo o mundo, né E essa campanha Que vem sendo realizada Durante todo o mês De agosto Em parceria com a promoção social Diversas outras secretarias Também Polícia Civil Polícia Militar Demutran E realmente Esse mês A movimentação está grande, né Esse mês de agosto O Agosto Lilás, né E a gente tem feito uma campanha Um trabalho educativo mesmo Dando visibilidade a esse tema, né E que as pessoas Para que mais do que falar sobre o tema É dar coragem, né Que as mulheres entendam O que fazer Como fazer E o que ela pode fazer Então é uma forma de empoderar É uma forma de mostrar os direitos De garantir esse acesso delas Então a gente já tem A gente fez uma passeata Que foi muito legal das mulheres Fizemos abertura oficial no Mirante Que foi lindo, lindo, lindo Então a gente levou uma esquete Para mostrar, né A gente fala que até foi impactante Ela é um pouco forte Mas eu acho que é necessário Nesse momento Para que as pessoas entendam Que isso acontece Que ainda hoje é muito real Que a cada minuto Morrem mulheres ainda Por conta disso E que não existe só a violência física Que tem a violência psicológica A violência patrimonial Tem vários tipos de violência Que a mulher está sujeita E o que a gente se depara nas ruas É que as pessoas falam assim Mas eu não sabia que isso era violência Eu achava que isso Não se enquadrava Então é mais uma informação Educar as pessoas sobre isso E assim A gente tem solicitado também A participação dos homens Que a gente também entende Que é muito importante isso Foi muito bacana a passeata A gente contou com a polícia militar Com a polícia civil Então isso dá coragem Para as mulheres também Ela vê esse movimento todo Das forças de segurança No mesmo objetivo nosso Isso é muito enriquecedor Isso é muito bom Então a gente fala Que se de todo esse processo A gente conseguir que uma mulher Tenha coragem Que ela realmente faça a denúncia Já toda essa campanha Do mês de agosto Já valeu E a gente teve a notícia De que pelo menos duas mulheres Nesse período todo Depois da passeata Que elas se encorajaram Então isso até emociona a gente De falar Porque foi muito bacana Então a gente fala Que se durante todo esse mês A gente conseguir Que uma pessoa Saia desse ciclo de violência E que ela consiga A gente já está feliz Então essa é a intenção Desse agosto de laço Com certeza, né Marcela E é muito bacana A gente falar sobre isso A violência contra a mulher E como você disse São vários tipos de violência Todo mundo pensa no máximo Ali na violência física Mas também a psicológica Patrimonial da pessoa Ficar naquele relacionamento Devido a questões de dinheiro Depender ali do parceiro E tantos outros tipos Essa conscientização Que faz a diferença Para essas pessoas E essa rede também De mulheres apoiando mulheres De mulheres entendendo Os serviços que são oferecidos E falar desses serviços oferecidos Posto de Caldas também Conta com uma rede De apoio a essas mulheres Como que funciona É também tudo ali sigiloso Na questão que muitas mulheres Têm medo Não têm coragem Para sair desse ciclo É complicado Tem psicólogos Tem assistentes sociais E realmente dá essa base E esse empoderamento Para essa mulher Conseguir ser livre aí Sim A gente é privilegiado Na cidade de Poço A gente tem uma rede De proteção das mulheres E isso ajuda muito A gente tem o CREAS Que é a nossa porta de entrada Para essas mulheres Que são acolhidas ali A gente tem um corpo técnico ali Que vai fazer o direcionamento E vai fazer o que realmente Ela precisa para sair Desse ciclo Então ela pode fazer a denúncia Através da DEAN Da Alegacia da Mulher E a própria DEAN Vai fazer o encaminhamento Dela para nós Tem mulheres que Para ela ter condições Ela tem que sair da casa Ela não tem condições financeiras De sair dessa casa Então a gente oferece Esse acolhimento para a mulher Nesse período de Que ela consiga se reorganizar Dela com os filhos Para que ela possa sair E consiga se organizar E sair desse ciclo de violência Então a gente tem A gente tem todo esse trabalho De rede Para poder assegurar Que ela tenha coragem Que ela tenha mais do que isso Que ela tenha condições psicológicas E força Para ela poder mudar E sair desse ciclo de violência E quando a gente fala Dessa casa para as mulheres Realmente de ter esse acompanhamento Para elas terem novas formas De enxergar a vida Também é trabalho Da promoção social Através de outra instituição O trabalho com os homens Porque a gente também Precisa fazer esse trabalho Você disse que convida Os homens a participarem E entender como é Esse processo de violência A nossa sociedade Que vem mudando Ainda bem Através do patriarcado O machismo A gente ainda vê Muitos sinais disso Mas a gente tem tentado Mudar através da informação Tem também O acolhimento A esses homens Os agressores Para tentar sair desse ciclo E também se restabelecerem Tirarem algum tipo de obsessão Se tem algum problema Para ser encaminhado Recentemente nós publicamos O edital do Grupo C E ele está vinculado Quando o homem Ele tem uma pena Onde ele Ele recebe essa pena O juiz manda Que ele participe Dessas reuniões Então essas reuniões São feitas Com os homens Que foram Foram condenados São os agressores E aí nessa roda de conversa É trabalhado isso O motivo Como é feito Então a gente tem Já esse A promoção social hoje Tem esse projeto Esse grupo C Que é feito Através de uma entidade Para que aconteça Essas rodas de conversa Com os homens Que foram agressores Muito bacana E durante todo o mês De agosto Você disse Diversas ações Foram realizadas Ainda vão ser Ainda Também O pessoal Fica ligado Nas redes sociais Que a campanha Ela acontece Eu falo que A informação Ela faz a diferença Na vida da pessoa Porque ela lê Alguma coisa Ela vê ali Um post Através do Instagram Do Facebook Ela começa a pensar Ué Mas isso parece Que acontece comigo E ela começa A pensar diferente Então essas ações Acontecem durante todo o ano Isso A gente dá uma ênfase maior No mês de agosto Onde nacionalmente É trazido esse tema Mas que a gente pretende Estar sempre falando Desse tema O ano todo Colocando isso em discussão Porque a gente fala assim Nossa no mês de agosto Está se falando muito As pessoas estão Falando sobre isso E aí depois Quando não se fala mais Parece que não existe Mais a violência Parece que as mulheres Não precisam mais de ajuda Então a ideia é Que a gente fale isso O tempo todo O ano inteiro Marcela Muito obrigada Pela sua presença Aqui na TV Prefeitura Como a gente diz A gente está dando Uma pincelada Sobre as principais Ações da promoção social Você ainda vai voltar muito Como a gente disse A rede aí Do atendimento Da promoção social É muito grande A gente também vai Trazendo os profissionais De determinadas áreas Porque esse serviço tem O pessoal É só conhecer Onde vocês ficam Para o pessoal Que tiver alguma dúvida Também Querer mais informações E precisar De algum tipo de ajuda Só procurar A promoção social De postos de casas A promoção Ela fica ao lado Da rodoviária Mas os equipamentos Nossos estão distribuídos Na cidade toda Mas eu que agradeço Por estar aqui Para falar um pouquinho Desse serviço Que é muito amplo E que vamos voltar Para falar mais Com certeza Marcela Muito obrigada Aqui pela sua presença E é isso A gente encerra Mais um programa Da TV Prefeitura Esse canal de comunicação Com você cidadão Para você ficar Super bem informado Com as ações Que acontecem Aqui na Prefeitura De postos de caudas E claro Que a gente conta Com a sua participação Pode mandar Suas dúvidas Sugestões Perguntas Que estamos aqui Para ser o mais transparente possível E até a próxima Tchau, tchau Uma cidade cada vez mais linda Bem cuidada e cheia de vida É só olhar ao redor Poços tá muito melhor É trabalho pra todo lado Mais obra, saúde Muita revitalização Emprego, desenvolvimento E mais qualidade Pra população E o trabalho não para por aí Poços vai seguir Poços vai seguir Nosso orgulho E o que nos faz feliz É viver aqui É viver aqui Poços voltou a ser Poços Uma cidade que sonha Pensa e faz Prefeitura de Poços de Caldas Gestão eficiente